Dinhas, isso é porra, mano. Bora, bora, bora. Dica a eles. E a próxima música é... É a minha maneira de chute. Não, estou a brincar. Não, estou a brincar. Não, não sei. Não, estou a brincar. Não, estou a brincar. Não, estou a brincar. Neste que eu deem que pegar. Tenho um tempo pra começar. Não, estou a brincar. Não, estou a brincar. Não, estou a brincar. Não, estou a brincar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.